Vou assinar meu nome, já. Não precisa dizer quem é, né, gente? Ele se quer treinando. Ele quer contar histórias, contar histórias, só que nós temos umas confusões aqui, gente, porque eu quero que ele primeiro aprenda, ele leia, ele escreva, ele não quer fazer isso. Ele faz um texto... Agora tem brilho. Ele faz um texto pequeno, muitas vezes, já começa logo com letra minúscula, não quer nem saber, se aborrece, porque eu peço para ele obedecer algumas regrinhas em português, básicas, pelo menos, né? E daí tem muitas outras coisas, gente, que eu sempre evito que ele deixe como está, e peço pelo menos para ele melhorar, né? Porque é uma dificuldade, mas a dificuldade, gente, a dificuldade é falta de interesse em aprender, que muitas vezes no mesmo texto eles querem a mesma palavra, 3, 4 vezes, certo e errado. Pode ser que filme o texto, o nome, o nome. Faça o seu nome, vamos, eu vou filmar só isso mesmo, Atrussi. Então tá aí o que você fez, né? Como é o nome do cara, eu sei, mas eu sei. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Então ele vai chamar de Louis Armstrong? Não, Louis Armstrong é o músico, né? É, Neil Armstrong, é. Esse aí é Neil. O novo Armstrong. Pois é, e esse cara, quem é ele? Neil Armstrong. Na história, rapaz, que você tá contando? Ah, ele foi o primeiro homem a pousar na Lua. Exatamente. Sabe o nome dos outros ainda? Não, eu só sei que foi na... O que ficou na nave? Na nave, não lembro. Não sabe nenhum. Eu me identifiquei mais por ele mesmo, para ser franco. Ok. Eu soube também que era a missão Atlas, não, a missão Atlas, foi Atlas, e quem levou a Apolo 11 junto com o Saturno 5 foi a... Acho que foi Atlas mesmo. Eu sei que aí é um caso da Apolo 11 que chegou, né, Matheus? Você sabe que ano foi isso aí? Vênus. Vênus. Você sabe que ano foi isso aí? Senta e nove. Isso. Você sabe quantos anos antes os soviéticos ficaram em órbita, no caso do Yuri Gagarin? Os anos cinquenta. Cinquenta e nove, dez anos antes. Quando que eu nasci? Eu tava pensando em voltar aqui, versus Gagarin. Yuri Gagarin ficou em órbita da Terra. Eu tava pensando em voltar depois, versus Yuri Gagarin. Mas aí na época existia a chamada Guerra Fria, né, Matheus? É. Os dois lados querendo chegar primeiro à Lua. Frozen War. Aí. O Frozen, né, quem pensa nas notas? Vamos lá. Cria mesmo. Então, então, tá aí. Tá aqui o original. Neil Armstrong, que eu falei pra ele que... Ele pensava em outras coisas do Caribe. Rapaz, ele se tornou político, famoso, ficou muito famoso. E ele... Era um nome fortíssimo no Senado americano, né. Sabia que ele até se preveu de um acidente, de um Heldrion, e ele sabe que esse é sabor... Hum. É jetando, mano? É militável. Ah, foi. Ele foi um homem que testou os Heldrions. Ele era piloto militável. Era. Muitos deles, né. Aí você sabe como é... Agora, você falou em avião. Você sabe como foi que o Yuri Gagari morreu? O Yuri Gagari, eu acho que foi numa missão. Uma missão? Foi duas... Eu já te contei essa história. Yuri Gagari, Matheus, o primeiro, né, astronauta a ficar em órbita da Terra, ele morreu num acidente, Matheus. Bobo, Matheus, que foi um acidente aéreo, mas foi uma exibição, Matheus. Ah. Era ficar em órbita, uma coisa que era totalmente, era quase um... Impossível. Um atestado de... De suicídio. Na época, né. Aí depois morreu numa exibição de aviões militares. Ah. Foi assim que ele morreu. Avião que ele caiu, puf, morreu. Teve também, sabia que o primeiro acidente de um avião comercial com os personagens foi no Tupole FT-144? E foi... E última vez que ele voou foi num acidente, num salão de aviação da França. Foi? Salão é uma maneira de dizer, né, Matheus? Que era uma exposição, né? É exposição, não é? É a educação da França. Então, pronto. Lá, na performance, né, pra mostrar a marca, tudo. Foi um titanique da vida, né, Matheus? Foi um titanique nos ares, né? Então, vamos lá. Isso aí, ó. Agora eu vou salvar. Aí o que você fez. Mostra os dois, mostra os dois. Eu vou salvar como, mano. Mostra os dois, menino, aí, Alstone. Mil. Gente, isso aí... Eu vou logo dizer pra vocês uma coisa que nós temos outros problemas. Isso aí ele fez filmando, né, com o recurso interno, né, do sistema. E o filmezinho aí tá com mais de uma hora e vinte. É claro que ele vai dar uma acelerada gigantesca pra compactar a história dele aí. Mas não pense que ele se incomoda muito se as pessoas vão ver ou não vão ver, não. Tem muito filme do Matheus bem interessante, que era uma hora e tanto, ele deixou vinte e cinco minutos, meia hora. Eu digo, ninguém vai ver assim, não. Aí o vídeo começou desse jeito. É? É. Eu vou pular aqui as etapas que é muito longo. O público já quer encerrar isso aqui. É o pulo do gato que vira o pulo do Matheus. É? O pulo do filme. Aí é o começo de tudo, né? É. Pule, 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 pule. Vai lá pro final já que vai ter que ser esse aqui. Mas pule mesmo, gente. Pulo do gato. Gente, tem simplesmente uma hora e quase uma hora e meia aí. O primeiro é o traço. Eita, a gripe aqui tá séria. E o primeiro eu fiz esse traçado aqui, ó. Ele é vacinado, mas não impede de gripar, né? Só, no caso, protege a pessoa das consequências da gripe. Pelo que não é vacina da... Não, vamos parar com isso que não tem, não tem, não tem mesmo. Não tem. Quando ele tomou a vacina da gripe, gente, ele olhou pra moça. Ei, moça, quando chegar a vacina da covid, me avisa, tá? A moça olhou assim e riu. Ele falou sério. Ei, moça, quando chegar a vacina da covid, me avisa, viu? Ah, se fosse assim, viu, Matheus? Ah, chegou de repente. Ei, vem cá tomar a vacina da covid. Oh, Jesus. Mas essa sai, Matheus, porque não é problema de pobre, não. Se fosse um problema que só atingisse esse país miserável, que ninguém sabe onde fica, é uma maneira de dizer, né? Ninguém sabe. Não ia fazer nada, não. Mas como é um... Mas é importante, né? Não, que tem toda... Ah, deu uma... Você sabe, arrasou com a economia mundial, né, Matheus? Sim. E quem mais se incomoda com isso, Matheus? Quem mais sobe são os povos, mas quem mais se incomoda são os que perdem muito dinheiro, né? São os índios. É, os captados da vida. Eles vão investir, Matheus, tudo que for necessário e essa vacina sai. Logo, logo, se procuram não que ela sai. Bill Gates é o exemplo. Hein? Bill Gates é o exemplo. Bill Gates é, meu filho. Com certeza. Contribui com a humanidade. Com certeza. Com certeza. Agora, eu vou... Bill Gates? Eu vou até um segredo. Deu bilhões. Eu pulo no lugar. De novo pulo no lugar? Como vai popular esse tempo? É... Eu soube que... É segredo de comércio, né? O que, homem? Eu pergunto, talvez, como é que faço pra... poder... é... fazer negócio mais fácil. Matheus, o filme tá grande demais, Matheus. Vem encerrar. Você me esquipular, cara. Você vai salvar... Você quer que eu filme, você salvou no vídeo? Não. Não, isso aqui... Como eu acelero ele? Não, isso aí não dá pra ver, não. Eu queria só... Deixa pra... Eu... Encerrar por aqui... Pintando... No... Pintando saiu totalmente errado. Você leia... Gente, o problema... Pintando... Ele... Ele, gente, não leu o que escreve. Pintando... 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 Muitos erros dele... Não está... Em não saber escrever, né? Porque tem mais dificuldade. O vocabulário dele ainda tá... Tá muito pequeno que ele não leia, nem escreve, praticamente. Não gosta. Mas também tá aí, não leu o que escreve. Quem não leu o que escreve, meu filho, não tem como não fazer um monte de besteira e mostrar pros outros. Tudo que eu escrevo, eu leio, eu leio, eu leio e eu encontro cada coisa, viu? Vamos lá, vou encerrar aqui, viu? Vou encerrar. Pintando saiu se quiser. Claro que eu quero, porque isso aí... Um filme desse aí... Sabia que... Quanto tempo vai passar? Não lembrava que deu certo? Sim. O foguete foi o Atlas? De novo o Atlas? Vamos lá. E foi... Já salvou o bruto aí, já? Tira a continuativa. Se com... E você... Você já tá preparando a edição, né? É. Então vamos... É assim como... Uma hora e trinta e dois minutos. Tá aqui, gente. Pra você ter uma ideia, ó. Uma hora e trinta e dois minutos. Tá aí, ó. E pra saerar é simples, pai. Viu? É o que eu tô dizendo. Não tem computador que aguenta essa criatura, não, mano. Pode arranjar... Pode arranjar um HD gigante aí. É por isso que eu vou saerar aí. Que ele vai... Simplesmente... Aí vai diminuir, sabe por quanto? Vamos ver. Ou tá imediatamente. Quão minutos? Quão minutos, mas sim. Porque imediatamente não, mas em poucos dias. Quantos minutos? Gente, um pouco de... Há pouco de eu papar aqui. É um monte de filme aí. Né? Primeiro eu tive certeza que estava salvo em outro lugar. Filme de 1,40, 1,20, 1,40. Um monte. Que ele faz de problemas dele. Coisas que ele cria. No caso aqui, reproduzindo. Sim. Você já tá reproduzindo aí. Aí tá. Tá dando o final no vídeo? Dá pra ver? Dá pra ver o final do vídeo? Dá ou não dá? Tá. Foi botando o final. Tá aí, quase no final. Tá bem parecido, não tá? Não, tá aí, gente. Isso foi quase do zero. O Neil Adams. Foi do zero, praticamente, né? Só fez... Ele tá treinando com isso aí, né? No Photoshop, né? E também conheceu... Há muito tempo que eu venho contando a história dessas... A gente... Essas histórias, a gente já... Né, Matheus? Contou muitas histórias. Já... Já teve... Muitas vezes. E Matheus é muito curioso, isso é muito bom. E eu também gosto. E a gente já conversou muito sobre... Eu falei isso com o... É, que nós começamos aqui hoje, há pouco tempo, já foi uma reciclagem. O Suiva é da professoria pública, né? Hã? O Suiva, aquele que a gente veio com... Pra... 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 O acidente, o... Revisão do acidente. Com o doutor, advogado, sei lá. Aí eu tava conversando com ele sobre... Era... Esse... Esse... Com esse assunto aqui. Matheus, isso aí é um assunto que você vai conversar comigo. Ou assim, ao vivo. Mas agora lá vai alguém me obrigar a explicar. Eu não vou nem ouvir a explicar, não. Não, não tem. Não tem como explicar. Gente, então, o Matheus já sabe que... Isso aí é assim. Foi uma história que muito tempo foi... Fazia parte dos interesses dele, né, gente? Nossos foguetes, naves, corrida espacial, guerra fria, não sei mais o quê. Então, ele sabe essas histórias aí tudo, porque tudo faz parte, né? É... Existe uma contemporaneidade, né? Em todas essas histórias, né? Aí... Então, pronto. Aí, ele sabe também que... Mas nem do zero. Yuri Gagari ficou em óbito dez anos antes, né, Matheus? Que... O cidadão aqui chegou à lua. Matheus, então... Eram... Eu já te falei muito sobre esse... Pioneiros, né? Esse aqui desceu da nave. Sim. Né? Já o Yuri Gagari... Desceu também, mas só que... Não, Yuri Gagari é outra história. Ali, a soviética ficou em óbito. Ele não desceu coisa nenhuma. Ele morreu mesmo no primeiro viagem? Não, eu sei lá, Matheus, por favor. Eu tô falando aqui... A morte dele foi um acidente, né? Ah, sim. Uma exibição... Ah, sim. Uma exibição... Uma exibição de militares. Aquela festa, o pessoal assistindo... Uma acrobacinha militar, pra lá, pra cá, pá, pá. É como o cara, Matheus... Ser piloto de Fórmula 1 e morrer num acidente de bicicleta. É uma coisa de exploração enorme, mas é isso, né? Se arriscou tanto e morreu numa coisa bem mais simples. Certo? Então, Yuri Gagari ficou em óbito em 59, da Terra de Granópolis. Era o soviético. Já era a corrida, Matheus. Já era a corrida espacial. E parece que ele veio pro Brasil, viu? O Yuri Gagari. Ele esteve no Brasil, foi na época aí do Juscelino. Acho que foi o Juscelino. Ah, não sei. Ele esteve no Brasil. E a Apolo 11, né, Matheus? Chegou na Lua em 69. Pronto, 69. Aí, eu vou dizer... Vou entregar o nome de mais um, viu? Aldrin. Aldrin. É. Ele é americano? Aí, nessa época aí, cara, não se misturava nem. Não. Não, não, era russo mesmo. É, missão americana era americana. Missão russa era russa. E um era querendo passar a perna no outro, na época. É, então... Vai pra frente, que aí tá muito feio ainda. Vai lá pra onde você chegou, aparelho. Você vai, pelo amor de Deus. Não dá pra ir pra frente, não. Dá assim, vai indo mais pra frente. Vai, 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 vai. Vem pro final. Gente, é uma hora e trinta e tantos minutos de filme. Isso aqui já é onze, porque acenerei. Onze minutos e trinta e trinta e quatro. A fazer, né, rostos, essas coisas, como no Photoshop, né? Um segundo e trinta e trinta e trinta e milésimos. Ele não gostava. Gente, Matheus, o problema, eu vou dizer a vocês, Matheus não gostava de fazer rosto. Ele não gostava de fazer pintura viva, né, de elementos vivos. Ele não gostava, até bem pouco tempo. Até na história dele não aparece ninguém. Quando ele faz, ele se atrapalha muito, porque pediram o que ele fizer, mas ele não é forte dele. Então, agora ele quer fazer rosto e já tem conseguido grandes progressos, mas só que ainda é muito difícil. Mas ele chegou bem perto. Tá chegando bem perto aqui. E aí, sim, ele tá treinando e enquanto tá treinando, já que são personagens do interesse dele, de histórias do interesse dele, a gente vai aprendendo histórias ou tão refendo, né, Matheus? Histórias por onde a gente já esteve, né, Matheus? É. Isso é muito bom. Eu gosto também de falar que tem coisas que a gente vive, né, sabia, já não sabe mais tanto e a gente vai ensinando e aprendendo. E quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou, né? É assim que eu vou botar. Como diz a música. Vou finalizar áudio, botar o National Event ou o National American. Ei, cadê o filme no final? Cadê o filme no final que eu queria mostrar aqui? Eu quero botar só... Ó, a nossa amiga lá de Portugal tá vendo o filme aqui. Que bom! Tá vendo aqui, ó. National... O André Escudeiro, lá de Portugal. O filme nos Estados Unidos, ó, com a continuação de... Isso aí as redes sociais aceitam? Aceitam, porque é só instrumental. Ah, é, tá bom. Então, ok. Gostou? Que a gente... Ele fez muitos filmes brindos aí, aí botou as músicas do interesse dele, né? Aqueles rockzão bem bravão mesmo. Ladies Apple, Pink Floyd, Dodgers, sei mais quem. Dodgers é mais... Ah, é, 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 é só pra ele, porque, é claro, as redes sociais não aceitam, né? São protegidos. Aí ele começou a botar covers. E até covers, gente, tem muitos covers que o YouTube não aceita. E tudo é muito trancadão. Aí tem vezes tem muito medo, no caso, de, 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 né, claro, né? De encrencas graúdas. O Facebook é mais. O Facebook, eles... Eles não... Eles não removem. Eles comunicam que aquela música, né? National... É protegida, mas a gente vai contestando, vai se explicando e quase sempre se devolve. E a minha se tem devolvido. Muitos... Foram devolvidos. O áudio do... National... National... Even... Só botando aqui a música até o final. É? É aquela música do Innocentino Americano com... Com... Com o... Com o... 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 Os Oswald, mano, que era... 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 Era o... Era o guitarrista que... 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 Ficou... É um dos maiores buquês do mundo, que é que eu soube. É? Não, isso aqui, mano. Não tem nada a ver, eu quero botar... Você tá falando de Jimmy Harris? Não, o Jim Henson foi o que fez... Jim Henson era inglês ou americano, meu Deus? É, acho que era inglês. Americano, acho que era americano mesmo. Ele era uma constelação do blues, que foi aprimorada para o som... Os Stones lá, são ingleses ou americanos? Quem? O Rolling Stones... Inglês. É isso que eu tô perguntando pra você. Porque muita gente, por ser a mesma língua, né, e na época precisamente pra ficar famoso, pra ganhar o mundo, vinha pros Estados Unidos, aí muita gente pensa que... Eu pensava que até o Joe e Coke fossem americanas. Pensei que até o Joe e Coke fossem americanas. Pensei que até o Joe e Coke fossem americanas. Mas muitos são ingleses. E de outros países europeus. Os Oswey foi um que foi até pros Estados Unidos. E foi no começo, né? Você sabe de onde é o pessoal da banda U2? Irlanda de Mox. É, olha aí, viu? E parece que até a Black Sabbath também. Mas todos eles eram muito... Cara, mas isso aí não é importante. É, a gente tá conversando, tudo bem. É por conta informação. Mas muitas coisas que a gente nem tem certeza é por conta de conversar. E fala, mostra o final desse filme, pelo amor de Deus. Que lá no final, né, as pessoas vão ver o resultado, né? E curta esse filme. Você gostou, né, Matheus? Eu não gosto, mas não gosto mesmo. Além de ser um barulho desgraçado, não tem nada a ver... Eu gosto do barulho desgraçado. Não tem nada a ver com o Tupiquim, né? Sabe o que é isso? E o que é isso? Depois ele explica. Não, eu não vou te dizer... Ah, mas tem que ser em paz, bem, cara. Coisa bem até nordestinha. É lendo? É só vai significar a cidade do Perigo? Não, 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 não. Você não fala do Oxente, né? Oxente. Gente, ele fez... Ele fez uma... Ele escuta, escuta... Pra quem é de fora, Oxente é uma expressão nordestina, principalmente do Ceará, Oxente. Eita, gripe. Oxente. Oxente, como o gaúcho fala, Bah, né? Bah, que Bah. É o Tchê, o Bah do Rio Grande do Sul, né? Que é duas... No Brasil tem duas regiões que ainda trazem... Eita, Matheus! Duas regiões que tem, gente, ainda muito de autenticidade, né? De raízes, né? E são nos extremos, né? Que é o Nordeste e o Sul, né? Apesar de no Sul ter aquela grande colonização Europeia, né? Italianos, principalmente, alemães. Mas o Sul, as traduções gaúchas são muito fortes, né, gente? É uma marca muito, né? Muito força. E também mais ao Rio do Sul, né? Como o Nordeste, gente. Do Nordeste, a cultura nordestina ainda é muito superior a qualquer influência estrangeira, né? Então é muito fácil se saber, se conhecer o Nordestino, Quando ele diz bom dia logo, É o melhor que você, né? O Nordestino, a louca sabe o Nordestino, né? Aí, na culinária, no jeito de se vestir, comportamento... Então, eu gosto muito disso. Apesar de muito nordestino, por ser região... Eu saí do Nordeste praticamente adolescente, né? E vi muito... Muita gente não entende isso, mas tem, gente. Existe uma coisa sempre de... É o bullying hoje, né? É um preconceito com o mais pobre, né? Em qualquer lugar do mundo. A região mais pobre... A marca da região mais pobre é quase... Uma maneira de... Também... De debochar dessa pessoa. Fica uma coisa como se fosse prejorativo ser autêntico. Pelo contrário... É... Pra quem... Respeita... A identidade cultural de cada povo, né? É uma coisa que... Tem um valor, assim... Imensurável, né, gente? A coisa da originalidade... Identidade cultural. Eu... Fiquei três anos muito longe do meu Nordeste... E aprendi a dar muito mais valor... Às diferenças regionais. Eu conheço... Sotaques de várias regiões do Brasil. Até dentro... Muita gente não sabe... Até... A televisão faz novela, por exemplo, nordestina... Né? É... Baiana, com sotaque... Ou melhor... De qualquer estado do Nordeste com sotaque baiano... Pera aí, Matheus. Deixa eu concluir aqui. Como se o Nordeste fosse um sotaque só. Meu Deus do céu. O Ceará tem dois... Tem três sotaques. O Ceará... Só o Ceará... Tem três sotaques... Bem diferentes. Pera aí, Matheus. Isso aí são expressões, Matheus, tá? Aí, gente... Eu... Como eu trabalhei a minha vida inteira do comércio... Nossa, eu conhecia com facilidade... Os sotaques do Norte do Ceará... Do Cariri, né? E o daqui da capital e... Pera aí, Matheus. E as cidades mais próximas, né? Mas, gente... Os sotaques são bem diferentes... Até dentro do estado. Aí, muita gente... Né? Por aí, por fora... Esse momento, quando eu queria debochar do Nordestino... Né? Pode deixar. Ficar naquela coisa de... Campo Grande... As pessoas não fazem isso. Nem por maldade. Eu morava lá... E... Quando alguém... Olha... Pra começar... É... A gente quase perde o nome da gente, né? Num grupo assim, é... Lá até... No Rio de Janeiro, até algum tempo atrás... Todo Nordestino era Paraíba. Mas, ainda hoje, pra muita gente é, infelizmente. Lé? No... Em São Paulo, é Baiano. Mas, o que me incomodava, às vezes... De Nordestino mesmo... É quando alguém fazia uma coisa bem atrapalhada... Eita! Fizeram uma baianada aqui. Gente, eu ouvi muito isso. Imagina... Imagina... Como... Tem... No preconceito, né? Tem aquela coisa... Que... Não é certa... Não é errada e atrapalhada, né? Coisa ridícula, né? Coisa de preto, né? Pois é, imagina... É desagradável, né? Ridícula, né? Mas, imagina... Você ver alguém fazendo uma coisa toda atrapalhada... Sem saber o que tá fazendo... É... Meu Deus do céu... Isso aqui é uma baianada. Baianada. A foto. Pronto. É o final do filme? Isso aqui já é, ó. Pronto. Eu tenho que encerrar aqui. Tchau, 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 tchau. Viu, Matheus? Tchau. 27 de junho de 2020. E hoje... Tá fazendo dois meses que o meu irmão... Autista... De 58 anos... Faleceu. Precocemente, né? O Wiffle é precocemente. Ele já vinha com complicações, né, Matheus? E faleceu no dia 27 de abril. Até por ser já na... 59 é precoce. Que todo mundo já tava apavorado com a pandemia. Muito bem. Pensava, né? Imaginava que fosse Covid. Não teve nada a ver. Não, não. Nada, nada. Não foi falta de estrada. Agora, por causa da Covid também, ninguém foi. Ninguém podia sair de casa. E... Outra coisa. Até... E aí é um... Hoje é um protocolo de praxe. Hoje o sepultamento tem que ser rápido. Porque lá mesmo tem gente com Covid. Ninguém, né? Já passou tudo. Passou, mas vamos esperar tudo isso. É isso aí. Mas ele... Agora, pra mim, ele... Ele... Sim, ok. Não foi Covid. E... No começo... Eu lembro que ia chegar até chorar quando... Vamos encerrar aqui, Matheus. Vamos encerrar depois que a gente conversa, tá bom? Quando eu lembro que você fez a música... Certo, certo. Eu chorava. Ok, ok, ok. Chorava. Eu sei. Eu sei, eu sei. Ok. Pensava. Vamos lá, vou se explicar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Gui. Tchau, Matheus. Tchau, tchau. Gostei. Tá, show. Tá parecido, não tá? Tá. Eu meleiri bastante. Virou. Virou.